O que é o Quatro Amigos? Ela falou, não, é porque a gente meio se identifica. E eu falei, ah, é isso, é empatia. Acho que é por isso que a gente tem um pouco de sucesso ou porque as pessoas gostam de assistir a gente. É empatia. Porque, querendo ou não, vocês acabam meio identificando o tipo de amigo que vocês têm na gente. Todo mundo tem um amigo casado e fica, ah, sou casado. Vamos fazer tal coisa? Ah, não dá, sou casado. Pô, vamos jogar bola? Ah, não, sou casado. Pô, vamos no puteiro, sou casado. Sabe esse cara que parece um pokémon e fica, sou casado, sou casado. O poder do cara é tacar uma aliança em você. Aí todo mundo tem um amigo baixinho que é puto, é impressionante como o baixinho é sempre puto, né? Parece um pinto, tá, 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 tá. É o Márcio. É o nosso pugzinho, tá, tá, tá. Todo mundo tem um amigo maloqueiro, que é o Tiago. Todo mundo tem esse amigo perto. Que vai falar, tio, tá brincando, né? Chama. Você fala, mano, deixa eu pegar meu dicionário maloqueireis pra entender o que você falou. E tem outro tipo de amigo que todo mundo tem, que eu tava observando. Por que que existe identificação? Por causa dos amigos. Todo mundo tem um amigo que é Zé Droguinha. Todo mundo tem um amigo Zé Droguinha. Não tem? Que tem um amigo que é Zé Drogaça. Falou, podia fazer alguma coisa. Vamos pra uma rave, tomar uma bala. Falei, que isso? Calma, cara. É terça-feira, viado. Fazer algo mais tranquilo. Dar um tiro. Falei, que isso? Mas relaxado. Então vou fumar uma maconha. Falei, sai daqui, pelo amor de Deus. Não leva a minha TV, filha da puta. Deixa a minha... Todo mundo tem um amigo roleiro. Esse amigo roleiro é o mais engraçado. Que ele não tem nada. Do nada, num dia, ele aparece com a CG. Falei, de onde você é a CG aí? Falei, deu uma blusa, um Playstation 3 que eu tinha lá, mas mil conto, o cara me deu a CG. Você fala, caralho. Dois dias depois, você encontra ele, ele tá de palho. Falei, de onde esse palho? Falei, deu a CG, mas mil conto, o cara me deu esse palho. Uma semana depois, você encontra ele, ele tá de patinete. Falei, esse patinete. Falei, fiz um rolão naquele palho. Você é idiota, cara. Parece que ele participou daquele programa do... Sabe do passo, repasso? Fica assim... Sim! Você aceita trocar o seu palho num patinete, uma martelada no ovo esquerdo? Sim! Todo mundo tem um amigo mentiroso. Eu tenho uma raiva de um amigo mentiroso. Que é o cara que fala, não, tem um carrão, tem um carrão. Falei, então vamos dar uma volta, lavando. Falei, um mês? Você tem um carro ou um trem, ô filha da puta? Que é o cara que você sai de rolê com ele. Aí dá 12 minutos, você fala, vou no banheiro. Você volta em três. Ele fala, peguei 15 minas. Você tá pegando minas granel? O que que tá acontecendo? Todo mundo tem um amigo invejoso, invejosa. Todo mundo tem. Você falou, você viu o fulano lá? Porra, tá mó bem na vida, porra. Carrão agora, passou na faculdade, cresceu, tá indo pra Europa. Faz, hum, também? Puta. Você falou, que é isso? Amigo competitivo. Todo mundo tem um amigo competitivo, não tem? Que sempre quer ser melhor que você. Fala, ô mano, eu caí de moto. Eu que bati numa moto e caí de carro. Você falou, o quê? Não tem nem sentido isso que você acabou de falar. Agora eu tive um derrame aqui. Todo mundo tem. Todo mundo tem um amigo que é um amigo gay. Todo mundo sabe que ele é gay, mas ele não saiu do armário ainda. Todo mundo tem esse amigo. Você tá na sala da casa dele, ele fala, ai, vou na cozinha. Quando ele sai, você fala, meu Deus, é viado pra caramba. O Eliezer tá vindo, o Eliezer tá vindo. Todo mundo tem. Se você não sabe quem é esse amigo, tá? E todo mundo tem um amigo, que é o amigo que eu mais odeio, que é esse amigo que eu queria falar hoje, que é o amigo sono, que é o panguão. Sabe o quê? Hã? O quê? Nossa, eu tenho uma raiva. Esse é o que mais me irrita. Mais do que o Zé Droguinha, mais do que qualquer outro. Porque você fala pra caralho um tempão, ele fala, hã, não entendi, desculpa, desculpa. E sabe o que eu tenho raiva? Esse pai, ele tá aqui no meio, eu tô falando, ele fala, não tô entendendo o que ele tá. Eu tenho uma raiva tão grande. Esse é meu amigo, é o Ricardinho. Eu tenho três histórias do Ricardinho, que ele é o mais sono de todos. Que é esse amigo, que se der um ataque zumbi, ele não morre, que o zumbi vai falar, nem fudendo que eu vou comer esse cara. Ficar desse jeito, idiota. Olha o Ricardinho. Ricardinho, tinha uma comunidade no Orkut, que era, eu tenho um amigo sono. A foto da coisa era ele, assim, ó. Ó o Ricard, o Ricard tem três histórias, pra mim, são as melhores histórias de todos. Uma vez o Ricardinho dormiu no ônibus, de linha. Até aí tudo bem, ele é pobre, pobre faz isso. A gente dorme mesmo. Só que ele não dormiu igual gente normal, e passou um, dois pontos. Ele dormiu sete viagens. Mas não foi sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foi um, dois, três. Ele ganhou milhas pra ir pra Manaus de ônibus de linha. Não, tá entendendo? Não, ele dormiu de um jeito... Eu não sei também, esse cobrador é um filho da puta, que ele não acordou, o motorista fala, acorda, e ele fala, shh, tá dormindo tão bonito. Ele acordou na garagem do bagulho com o cobrador, e o motorista olhando pra ele, assim. Falei, Ricard, o que você fez? Eu falei, aperta pra mim o botão, que eu acho que é meu ponto. Olha que filha de uma puta. Não, o Ricard, uma vez, foi pra ser assaltado. Mas por que ele foi? Ele não chegou em vias de fato. O que aconteceu? O assaltante foi pra cima do Ricard e falou, passa o celular. O Ricard falou, nove, nove. Ele já começou... Ele já começou de um jeito que se eu sou... Ele começou de um jeito que se eu sou ladrão, eu dava um tiro no joelho. Falei, a próxima brincadeirinha vai ser na bola. Aí o cara falou, o aparelho. O Ricard usava aquele aparelho. Aí ele falou, não tem como tirar, tem que ir no dentista. O cara falou, idiota, o aparelho celular. O Ricardo falou, ah, deixa eu tirar meu chip. Olha que filha da puta. O cara falou, foda-se o seu chip. Aí o Ricardo falou, não, que eu tô cheio de contato aí dentro. Tem uma mina que eu tô ficando. O cara falou, não quero saber. O cara falou que eu comecei a ficar com ela agora. O cara falou, consegue de novo. Falei, não tem como, o chip tá dentro. Aí o cara tava tão transtornado que falou pro Ricard, tá bom, tira a porra do chip. O Ricardo olhou pra um cara armado e falou, tem um alfinete? Olha aqui. Não, esse cara hoje com certeza deve ser caixa do Banco do Brasil. Que ele falou, eu não quero essa vida de crime. E chutou a arma e falou pra mim. Pra mim deu isso aí, não vale a pena não, essa dor de cabeça. Devia ter feito concurso, igual a minha mãe falou. Mas pra mim, a pior de todos, o Ricardo falou o seguinte. Eu trabalhava junto com o Ricardo. Ricardo Pitanga, era o apelido dele. Porque um dia ele ficou, ele subiu num pé de pitanga pra comer pitanga. E aí ele não conseguia descer. Ficou 24 horas sem ninguém saber onde ele tava. Se alimentando só de pitanga. E é tipo o mogli da pitanga. Trabalhávamos no Mil e Uma Noites. Que era aquele bagulho de leilão. Sabe quem dá mais? Sabe quem dá mais? O bagulho de tapete? Quem dá mais? Eu achava muito engraçado falar, quem dá mais? Que era muito maravilhoso. Eu tinha 21 anos, quem dá mais? E depois de velho eu vim descobrir quem que dá mais, né? Irmã do dia. E aí... E aí a gente trabalhava nisso. Trabalhava eu, Ricardo Pitanga. O Alisson Bino, que ele era do Pedro e Bino. Ele era baixinho, parecia o Bino. E aí o Gustavo Negão, por motivos óbvios. E tinha o Magno Parado. Magno Parado. Magno era o nome, Parado era o apelido. Por quê? Porque ele não tinha esses três dedos. Ele tinha só a arminha. Então o apelido dele era Parado. Olha que maravilhoso isso. Não é muito bom esse apelido? Sabe que eu contei essa piada em Botucatu? Sexta-feira. E aí o cara veio no final do show e falou, ô mano, trabalho na Bosch. Tenho dois apelidos pra você colocar nessa parte. Aí eu falei, mano, os caras sempre falam umas coisas ruins. Eu falei, qual que é? Ele falou, primeiro tem o Tecla Sap. Eu falei, quem que é o Tecla Sap? Ele falou, o Mudinho lá, que ele fala... E às vezes tem umas palavras. O apelido do Mudinho é Tecla Sap, é muito bom. E aí ele falou, e tem o Enguia. Eu falei, por que que é o Enguia? Ele falou, porque o cara não tem o dedão. Aí toda vez que a gente vai cumprimentar ele, a mão passa reta. Que apelido maravilhoso. Mas tem o Magno Parado. Não é muito bom esse Magno Parado? Cara, quando eu conheci ele, eu tinha dó. Tanto que os caras falavam Magno Parado. Eu falavam, não, não fala assim. Depois eu descobri o porquê que ele perdeu o dedo. Eu falei, mereceu. Sabe como que foi? Foi o seguinte. O Magno, ele tinha uma mania de, quando ele tava andando no carro, ele andava segurando o puta que pariu. Sabe o puta que pariu? Ai, quebra, puta que pariu. Quando uma pessoa dirige mal que você vai com o pé num painel outro aqui, você vai daqui pro Rio de Janeiro, você desce seis horas, você desce assim do carro, que você desce... Ele tinha essa mania de segurar no puta que pariu. Um dia ele tava num carro, do qual... Então não tinha o puta que pariu. Ele colocou a mão por fora do carro. E esse carro... Exatamente. Capotou. Mereceu. Por quê? Porque o cara tá com a mão aqui. O carro tá capotando. O que que você vai fazer? Ih, vou guardar. Ele falou, não, eu acho que eu consigo segurar. Mereceu. Agora tá com a vida inteira com a pistolinha na mão. Olha que vida de bosta isso daqui, mano. Porque não importa o tamanho do seu pau. A partir do momento que você pega ele, é assim. Acaba com toda a sua credibilidade. Olha isso. Os homens tão ligados com o que eu tô falando. Que às vezes tem uma mina que pega seu pau assim, e você fala, tá pegando um rachi, filha da puta? Pega direito. Ô, descredibilidade. Olha essa punheta, isso daqui é punheta de quem tem fimose, isso aqui, ó. A punheta curti. Cara, não tem como... A mina tá deitada, fala, me fode. Fala, você quer, né? Fale, goza na minha cara. Fala, você quer na tua cara? Enfim, me perdi, ó. Trabalhávamos nós cinco. Pior história do Ricardo. Trabalhávamos os cinco. No Mil e Uma Noites. O que a gente fazia? A gente jogava na mega cena, porque a gente tinha esperança de ganhar o dinheiro, não precisava mais trabalhar. Porque a gente tava naquela fase que se eu dei o seu trabalho, sabe, entre 17 e a morte? E aí, hoje em dia, até a morte, né? Que a aposentadoria ninguém sabe quando vai sair. E aí, o que acontece? A gente sempre jogava na mega cena. Jogava uns no bolão, que é pra ter uma chance maior de perder mais dinheiro. Então, a gente... A gente jogava no bolão. O que a gente fazia? Tomava o café na padaria, ia na lotérica, jogava. No outro dia, ou quando saiu o resultado, tomava o café, ia na lotérica, pegava o resultado, via, um, perdeu, vamos trabalhar no Mil e Uma Noites, que a nossa vida é isso, a nossa sina é isso. Um dia, a gente tava tomando café, já tinha feito o jogo, era o dia do resultado. Falava, Ricardo, vai lá buscar pra nós. Falou, o quê? Falou, o quê, Ricardo? Na lotérica. O que que tem na lotérica? Falou, filha de uma puta do caralho. Que eu tinha uma raiva que ele fazia esse tipo de coisa. Vai lá, Pitang, pega o resultado da mega cena. Ele falou, é verdade. E foi, sozinho, pegar. Não tem nada de mais nisso. Ele foi sozinho pegar. Eu não sei se vocês já jogaram na mega cena, quando você joga. O que vale, não é aquele onde você risca. O que vale é um canhoto, é um recibo, um protocolo do qual a pessoa te entrega. E é muito parecido com o resultado. Principalmente se você for um retardado, igual o Ricardinho. Porque o Ricardinho foi, pegou o resultado, guardou no bolso de trás. A gente esqueceu de conferir e foi trabalhar. Final de tarde, a gente tava na casa do Bino, tomando um cafezinho, a gente sempre fazia isso, falando, hum, resultado da mega cena. Ricardo, vê se a gente ganhou. Ricardo, não sei porquê, saiu. Foi pro quarto. A gente pensou, foi buscar o resultado. Ele foi pro quarto, sentou, ligou o computador e colocou no Google, resultado da mega cena. Pegou o resultado da mega cena e começou a conferir o resultado com o resultado. Não sei se vocês sabiam, que é até informação importante, não sei se vocês sabiam, 100% das vezes que você conferiu o resultado com o resultado, vai dar certo. Sabe por quê? Porque é o resultado. Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque tem uns Ricardinho na plateia que estão, ué, mas ele viu o resultado. E aí o Ricardo começou a conferir. Dois, dois, sete, sete, batendo. Onze, onze. 21, 21. Quando deu 21, a gente escutou isso. Aí escutou um, Bino, Bino, Bino. O Ricardo tava gritando. Pensa, eu nunca tinha ouvido ele gritar, nem quando ele ficou preso numa árvore de pitanga. A gente pensou, tá acontecendo alguma coisa. Corremos até o quarto. Quando a gente correu, o banco tava caído, o Ricardo tava assim no computador. Eu vi que ele tava vendo o resultado com o resultado, o Bino viu que ele tava vendo o resultado com o resultado. O Bino foi pra falar, eu falei, Calma, calma, a vida não é só mil e uma noites, a gente precisa se divertir também, Bino. Aí o Ricardo falou, quatro números. Eu falei, vai lá, Ricardo. Falta dois. Eu falei, nós vamos ganhar. Ele, 37, 37, 5, mais um, 41, 41. Largou o bilhete, começou a correr pela casa, gritando, caramba, caramba, como se estivesse pegando fogo nas costas dele. A gente só escutava ele passando, meu Deus. Sabe quando você vai na Fórmula 1 e só escuta o carro, era o Ricardo. E ele ficava gritando, toda hora que ele passava na porta, eu falava, aí, Ricardo. Quando eu escuto o Ricardo, vou lá na minha mãe, já volto. O Ricardo foi, eu e o Bino ficamos, o Bino ficou me olhando, falando, você é filha da puta, né? Deu cinco minutos, volta o Ricardinho, ofegante, chorando, nós estamos milionários, nós estamos milionários, ele ficava repetindo. O Bino me olhou e falou, fala, seu filho da puta. Eu falei, Ricardo, ele falou, fala qualquer coisa, eu estou rico agora. Ricardo, eu tenho que dizer uma coisa, ele falou, o quê? Eu falei, então, Ricardo, é que você estava conferindo o resultado com o resultado. Ele falou, o resultado, o resultado. Eu falei, não, calma, Ricardo, calma, Ricardo, calma. Eu falei, eu vi o resultado, eu falei, com o resultado, por isso que deu o resultado, eu falei, é, nós estamos milionários, eu falei, não, Ricardo, ele falou, olha aqui o bilhete, olha os números, eu falei, Ricardo, é o resultado, falou o resultado, eu falei, sim, então, você está querendo dizer que eu peguei o resultado, eu vi o resultado? Aí, ele falou, então, nós não ganhamos? Aí, ele olhou para o Bino, para pedir uma segunda opinião, vai se eu estou errado, e conferir o resultado, que o resultado não é ganhar. Falou, Bino, o Bino fez, ele fez, empresta o celular? Ele tirou o celular, entregou para ele, ele fez, fez, chefe, o que eu acabei de te falar? hahaha, o que eu acabei de ver? Obrigado.